Eu já fui pago pela mãe de uma menina pra namorar com ela. A menina era doente por mim, porque eu não podia faltar um dia na escola que ela ficava com febre. Apegue emocional, sabe? Eu já vi isso com pai e filha, mas com um menino que não tem nada a ver com a vida dela foi a primeira vez. Também já tava ficando chato, ela queria fazer trabalho comigo toda hora, queria sempre ficar perto de mim. No início eu achava até bom ter a companhia dela por perto, mas é aquela história, tudo de mais aberto. E ainda mais quando ela começou a querer mandar em mim e nas minhas amizades. Eu saia pro ginásio pra aula de educação física com meus amigos e ela ficava com raiva. Passava uma semana sem falar comigo e me ignorando, só por causa disso. E nós era só amiga em minha cabeça, já na cabeça dela eu acho que a gente já devia ser marido e mulher. Aí um dia eu tava passando na rua e a mãe dela me viu e me chamou e falou que a filha dela não parava de falar de mim. Disse que às vezes ela chegava triste em casa por conta que eu deixava ela chateada na escola. Ela disse que no início eu achava que era coisa da adolescente e por isso não se preocupou. Mas depois de um tempo começou a se preocupar, porque ela ameaçava se jogar de telhado e fazer coisa com a própria vida quando tava triste. Eu falei que realmente eu sempre achei que ela tinha algum problema emocional e devia ir pra um especialista. Aí a mãe dela disse não, mas ela tem psicóloga. Eu falei, pois não tá ajudando não, troca. Ela disse, olha, quando eu era adolescente, tinha um menino que eu era riado os quatro pneus por ele e ele sempre me ignorava. Eu chegava até a ficar doente igual a minha filha, só que naturalmente eu fui aceitando que ele não me queria e fui me curando. Aí eu disse, eu só não faço ignorar ela, mas também eu nunca dei um beijo nela. Eu acho que ela vai conseguir se curar naturalmente igual a senhora. Aí ela falou, mas o caso dela é diferente do meu. Eu nunca cheguei a ameaçar a minha própria vida. Aí eu falei, mas eram tempos diferentes, minha senhora. Aí ela disse, vamos fazer assim? Eu te pago pra você assumir minha filha como sua namorada. Eu fiz cara de surpresa, porque nunca me aconteceu uma coisa dessa. Aí eu fiz que ia me levantar, passear a mão na cabeça e ia dizer que não aceitava. Aí ela falou, vamos, eu te pago 500 reais por semana. Faça isso pela saúde da minha filha até ela melhorar. Depois, se você quiser, você termina. No tempo, eu tinha só 14 anos, ganhava 5 contas por semana e meu chinelo tinha um prego embaixo na correia ou uma borracha. Toda vez que eu pisava na cerâmica da escola, fazia assim, porque ela colava. Aí eu disse, bora, eu aceito. Ela me agradeceu e já me deu 5 notas de 100. E eu fiquei impressionado com aquele monte de dinheiro. Já fui logo comprar um par de chinelo novo. Aí no outro dia, eu cheguei na escola, a menina já veio toda alegre me perguntar qual era o segredo que a mãe dela disse que eu tinha pra dizer pra ela. E eu fui curto e direto e falei, quer namorar comigo? Ela encheu o zói d'água e começou a perguntar, é sério, é Natan? Eu falei, é menina, quer ou não? Diga logo. Aí ela, é o meu maior sonho. Eu disse, pois a gente tá me namorando. E daquele dia por diante, o jeito que ela me tratava, ela tratava mais ainda em dúvida. O amor ao ciúme ao ódio, era tudo demais. E eu tinha que aguentar calado, que a mãe dela me pagava os 500 conto em dia. A gente passou 2 anos namorando e eu fui a primeira pessoa que ela beijou na vida. E eu desde criança, sempre fui cabeça, inteligente, consciente das coisas. E fui lapidando ela direitinho, fortalecendo a autoestima dela, curando os medos e as inseguranças que ela tinha. Com 1 ano e 9 meses, menos de 1 mês pra completar 2 anos, ela entrou no cursinho. E na festa de boa-vinda desse curso, ela conheceu um tal de Matheus e acabou colocando gaianês. Eu que já tava pegado na filha de uma mãe, nem tava mais recebendo da mãe dela, porque eu depois eu pedi pra ela parar de pagar. Quando eu vi a foto, sofri como uma miséria. Ainda aguentei, calado.